Bom dia, queridos! Manhã de sexta-feira já estamos aí caminhando para o final dos nossos encontros, né? E o meu desejo é que você esteja sendo desafiado pela Palavra de Deus a reunir no âmbito da sua vida cristã todas essas virtudes que nós estamos aqui compartilhando e expondo a cada um de vocês virtudes essas prescritas por Deus a cada um de nós e hoje eu queria olhar o conselho do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo em sua primeira carta 1 Timóteo capítulo 4 versículo 7 quando Paulo vai exortar seu filho na fé Timóteo a uma vida de fidelidade e de diligência lá no versículo 7 de 1 Timóteo 4 ele vai dizer o seguinte Timóteo, rejeite as fábulas profanas e as velhas caducas esses contos, essas conversas que acontecem aí fora, rejeite isso e aí ele então conclui o versículo 7 dizendo antes, exercita-te pessoalmente na piedade se existe uma virtude que deve estar presente na vida cristã de todo discípulo é o exercício da piedade pastor, eu sempre tenho dúvida, o que que seria piedade? a palavra piedade vem da expressão latina pio pio, traduzindo para a língua portuguesa seria sinônimo de reverente exercitar-se na piedade tem a ver com ser um indivíduo reverente isso tem a ver com o estilo de vida de reconhecer que em cada ato, em cada momento da história da sua vida Deus está por trás governando e conduzindo os nossos atos e que portanto nós devemos nos prostrar diante da sabedoria, do poder, da majestade desse Deus que não apenas criou todas as coisas mas também que em seu filho amado Jesus Cristo nos redimiu pagou o preço de sangue por cada um de nós exercitar-se na piedade é dedicar energia, tempo, esforço a um relacionamento reverente com Deus quando a gente está aqui, nosso tempo de devocional diário meditando em uma porção das escrituras logo após esse tempo, orando ao Senhor também e pedindo que o Senhor abençoe o nosso dia nos dê sabedoria, nos ensine mais tudo isso tem a ver com piedade enxergar ao nosso redor, no nosso contexto as inúmeras oportunidades que Deus deseja nos ensinar e nos transformar isso tem a ver com o olhar piedoso buscar em Deus a satisfação e a alegria para o nosso viver diário isso tem a ver com piedade tudo isso e muito mais deve estar presente no nosso viver diário agora quando eu falo essas coisas eu não falo para que você crie uma lista de itens que devem ser observados eu falo como um resultado natural de um viver com Deus de um andar diário com Deus e esses resultados, essas expressões, esses desdobramentos vão aparecendo de forma natural a medida em que a gente ama, tem prazer em viver na presença de Deus querido amigo, meu irmão, amado em Cristo Jesus nós estamos hoje caminhando para o final da nossa semana e o meu convite é que o seu prazer também, dentre outros, seja o de estar conosco presencialmente tanto na escola bíblica dominical quanto nos cultos adorando a Deus engajado e envolvidos nos grupos pequenos da nossa igreja engajados e envolvidos no ministério de homem, de mulheres, de família a ministério infantil, de adolescente, de jovens só não cresce quem não quer e graças a Deus, a nossa igreja tem dado muitas oportunidades e promovido diversas diversas oportunidades e encontros para que a gente possa exercitar uma vida piedosa que Deus o abençoe